Construir uma BH melhor. A nossa equipe voltou até o bairro Ribeiro de Abreu aqui em BH. Isso pela quarta vez. Os moradores do local reclamam de uma rua que, segundo eles, é a única ainda sem asfalto lá na região. Pablo, Thiago, me conta aqui. Já é a quarta vez que a gente vai até lá, não é isso? Quarta vez que a nossa equipe vai até a rua jornalista Milton Kuhl, Staley, justamente para intensificar a cobrança. Porque os moradores lá estão desacreditados de tudo isso. No início do ano disseram que uma equipe da prefeitura iria lá. Agora há boatos que eles foram no local também, recentemente, após a reportagem. Então eles esperam que, de fato, a rua tenha a pavimentação devida. Porque tem problema lá com a coleta de lixo, que os moradores têm que trazer até no alto dessa ladeira. Tem problema, Staley, gente que tem garagem lá, aliás, tinha, né? Porque agora a erosão está tão grande que nem o carro mais consegue estacionar dentro de casa. Então, assim, uma vergonha em plena região norte de BH, pessoas aí sem pavimentação na via. Ô, Pablo, Thiago, eu já vi as imagens e estou até agora procurando aonde está essa rua. Porque eu vi, eu vi um... Ah, eu sei lá o que eu vi. Como é que uma ambulância sobe até lá? Quer ver, Pablo, comigo que você esteve lá? Vamos chamar Minas Gerais? Sim, vamos lá. Mineral, dá na tela pra você agora esse destaque. Vem comigo. A nossa equipe está de volta aqui na rua Jornalista Milton Cury, no bairro Ribeiro de Abreu, que fica na região norte da capital. Há cerca de um ano, nós estivemos aqui neste local, mostrando as péssimas condições dessa via. Que, inclusive, eu fiz uma passagem na reportagem, neste buraco, que hoje praticamente, olha só, é uma verdadeira cratera. Eu vou sair dela aqui pra conversar com a dona Marta, que na ocasião o marido dela estava construindo um acesso de garagem pra entrar com o carro. Não é esperança, né? E hoje ele teve que construir praticamente uma pinguela pra entrar dentro de casa. Dona Marta, as coisas só pioraram por aqui, né? Tá péssimo. Eu tenho um problema no pé, no joelho, aí pra chegar eu compro, eu tenho que subir, né? A ponto de cair, mas a prefeitura, até hoje, nada. Seu marido, na época, fez esse acesso aqui na esperança de trazer o carro pra dentro de casa, poder parar, tá até cimentado tudo direitinho aqui. E essa esperança dele, acho que, será que concretiza? Não. Infelizmente, a gente não tem esperança disso aqui, eu vou ser arrumado, não. E agora nós vamos subir aqui essa escadaria improvisada pra falar com a Érica, que em nossa última visita, inclusive, estava grávida, né? E hoje a Eloísa tá com dois meses. Na época, você já tinha muito medo até de cair aqui. O medo continua, né? Continua. Pra descer agora com a neném é mais difícil, né? Tem que ficar olhando pro chão. Aí você não sabe se segura ou se olha pro chão. Ficou pior pra não poder descer. O que me chamou atenção, Érica, é que aos poucos só vão desbarrancando aqui na porta da sua casa, né? E você não tem medo até mesmo da sua casa saindo prejuízo com tudo isso? Tenho, com certeza. Tenho sim. Por isso que a gente tá na luta pra ver se eles vêm asfaltar a nossa rua. Porque cada vez que chove, o buraco aumenta mais. E vai só indo pro lado da casa da gente. Vira e mexe, meu pai tá tendo que jogar cimento, comprar material pra poder fazer a rua. Porque fica difícil ele sair pra trabalhar com a caminhonete. Sendo que, tipo, olha a situação ali em cima. Não tem como você sair com o carro aqui. Fica difícil pra quem é trabalhador. Tem que sair de manhã pra poder trabalhar. Essa situação aqui, ó. Já chegou a vez do caminhonete ter que cair aqui. Tem que chegar caminhão pra tentar tirar ela e tudo. Aí você pensa, além que você gasta dinheiro com material, você ainda tem que ficar gastando dinheiro com a manutenção do carro ainda. Porque acaba estragando. Porque não tem asfalto, não tem nada. Então fica difícil até de sair de casa. Outro problema vivido pelos moradores daqui é com relação ao lixo doméstico. Eles têm que subir até esse trecho da rua pra trazer todos os dias de coleta. Porque o caminhão, infelizmente, não desce pra atender a todas as casas. Eles têm que subir. Faça chuva ou faça sol. É esse cenário aí, ó. Essa idosa tendo que trazer pra colocar o lixo. E aguardar que os coletores venham, né? Só aí, Routon. Situação difícil por aqui, né? Isso é um dos melhores problemas, né? Porque o caminhão fica lá em cima, uns 50 metros aqui. O garim pega daqui e leva pra lá. O que nós queremos mesmo é que um asfaltozinho aqui pra melhorar pra nós, né? Prefeitura, nos socorrem. Pelo amor de Deus. Nós estamos precisando mesmo de uma rua melhor pra nós aqui. Meus amigos, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que o serviço de pavimentação da rua, o jornalista Milton Cury, está previsto para ser iniciado no início de agosto. Então, deixa eu falar. Me dá aqui na tela grande, Milton Ribeiro, meu querido Milton Ribeiro. Atenção você, que é morador da rua. Jornalista, jornalista, Milton Cury. Milton Cury. Atenção você, que é morador dessa região aqui. O Alterosa Alerta tem o prazer de lhes informar que hoje, dia 23 de julho de 2020, depois de vocês terem convivido décadas com essa realidade, hoje é dia 22, no início do mês de agosto, é a nota que mandou a Prefeitura pra nós, as obras aí começarão a ser realizadas e implementadas. Eu quero ter o orgulho de mostrar o início das obras. Então, fica aqui o meu pedido da Prefeitura de BH, que convide não só a mim, mas todas as emissoras, a compartilhar a realização de um sonho das pessoas. Sabe qual? De poder ser atendido pelo SAMU, caso precise do atendimento. De poder ter os seus carros adquiridos e guardá-los na garagem. Porque, de qualquer forma, em hipótese alguma, de qualquer maneira, sob nenhuma ótica, aí é uma rua. Tá? Então, eu tenho a honra e o prazer de noticiar os meus amigos dessa rua, jornalista Milton Cury, que é a única do bairro que não está asfaltada, que vocês vão receber o asfalto, a pavimentação, na verdade, a partir do início do mês de agosto, que é a previsão. Então, a Alterosa Alerta, mais uma vez, entrega para vocês uma excelente notícia e a gente vai acompanhar. Fui claro? Nós vamos acompanhar.